Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nessa videoaula eu irei mostrar passo a passo como é possível fazer o deploy de um modelo treinado no Machine Learning Studio para um Elbe Service e na sequência como é possível consumir esse Elbe Service através de uma aplicação. Então nós estamos aqui nesse momento visualizando a página de experimentos e tem um experimento aqui que eu já havia feito, eu vou acessar e é um experimento que ele foi construído para treinar o modelo baseado no algoritmo árvore de decisão que faz uso de um dataset simples que contém 100 registros classificados em duas classes. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse experimento. A execução foi realizada com sucesso, ok? E o próximo passo é converter esse workflow deste experimento, para uma nova versão que será empregada para fazer o deploy do modelo para um Elbe Service. Dessa forma será necessário nós criarmos um novo experimento, que é chamado de experimento preditivo, onde nesse experimento alguns módulos deverão ser eliminados e novos módulos deverão ser incluídos. Então vamos fazer isso agora. Eu vou clicar aqui no botão Setup Web Service, Predictive Elbe Service. Nesse momento, um novo experimento está sendo construído, observe que módulos estão sendo retirados e novos módulos foram adicionados, justamente de suporte para Elbe Service. E aí os módulos novos que foram adicionados, é o Elbe Service Input, é o Elbe Service Input, que permite que seja possível usarem fornecer dados, ou um aplicativo fornecer dados a Elbe Service, e o Elbe Service Input, que é o Elbe Service Input, que é o módulo responsável por enviar uma resposta para o aplicativo. Beleza, então nós temos aqui o experimento preditivo, e aí o próximo passo é a gente executar. A execução foi realizada com sucesso, foi finalizada. E agora sim, a partir deste experimento preditivo, é possível a gente fazer o Deploy, ou seja, criar um Elbe Service. Então eu vou clicar aqui no botão, Deploy Elbe Service. Neste momento, o Elbe Service está sendo criado. Já foi criado. A gente observa aqui nessa página, página de dashboard, a chave da API que vai ser usada pela aplicação para consumir o Elbe Service. Nós temos aqui um botão de teste para testar o Elbe Service, no próprio Machine Learning Studio, e tem aqui um hyperlink que permite testar o Elbe Service através de uma página web. Ok. Tem essa opção aqui, o Elbe Service Experience, que é uma ferramenta que nós podemos usar para nós testarmos também o Elbe Service, ou nós termos acesso a exemplos de código, código que poderá consumir o Elbe Service, exemplos implementados em várias linguagens. Vou fazer o seguinte agora, vou clicar então nesse hyperlink. Ok, foi carregado. E aí, tem duas opções importantes aqui, o Consume e o Test. O Test mostra para mim um formulário que eu posso usar para eu testar a aplicação, um formulário web. Se eu clicar aqui em Enable, ele vai gerar para mim alguns valores iniciais que eu posso usar para testar o meu Elbe Service. Então, aqui eu tenho os valores gerados randomicamente para os atributos preditivos e para um atributo classe aqui, e eu vou testar o Elbe Service. Então, quando eu clico aqui no botão, uma requisição vai ser enviada para o Elbe Service e dessa forma o modelo vai classificar esse registro, vai obter a classe, vai fazer uma previsão. Então, eu vou clicar aqui e está aqui o resultado. A gente observa o resultado, a classe que foi obtida e a probabilidade correspondente e os valores que nós fornecemos, os valores dos atributos, os valores correspondentes ao registro de teste. Muito legal, né? Certo. Então, o nosso Elbe Service está funcionando. Próximo passo é a gente implementar um software, um programa que vai consumir esse Elbe Service. Então, para a nossa sorte, se nós clicarmos aqui nessa opção Consume, a gente vai ter acesso a exemplos de código. O que nós estamos visualizando aqui são as chaves, chave primária, chave secundária. A gente vai usar a chave primária. A gente também consegue visualizar a URL do Elbe Service, que é essa daqui. E a gente consegue também ver aqui, exemplo de código, ou seja, exemplo de códigos de programas que poderão consumir esse Elbe Service. Então, tem exemplo em C Sharp, em Paeto 2, em Paeto 3 e R. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou copiar esse código. E aí, eu vou colar esse código no arquivo.py. Eu vou substituir aqui, ó, API, o deline key, pela minha chave, né? Pela chave da API, para que esse programa consiga fazer uma requisição Elbe Service. Que nesse programa, nesse exemplo, está aqui, ó. Os valores dos atributos, ou das colombas, foram definidos de uma forma hardcore dentro do próprio código, né? E aí, esses valores, eles serão enviados para o Elbe Service através de uma requisição, através de uma requisição Hertz. E aí, o Web Service vai realizar a classificação e vai retornar o resultado dessa classificação através de JSON. Ok? Então, está aqui, né, o... o exemplo de código. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Notepad. Vou colar o código. Vou salvar. Vou salvar esse código aqui nesse diretório, num diretório aqui que eu tenho, chamado Curso Cloud. E vou chamar esse código de... app.exemplo.py Vou salvar como Python, né? Como Python. Então, o próximo passo é especificar a chave. Está aqui, ó. Substitua com a chave da API do seu Web Service. Então, bora pegar a chave. Vou pegar a chave. Está aqui a chave, ó. Vou copiar. Vou colar aqui, ó. Vou salvar. E aí, é... Vamos testar, né? Vamos testar agora. Eu vou fazer o seguinte. Para testar... Está aqui, ó. A aplicação, né? Para testar, eu vou abrir via... Idle. E vou executar. Ele fez uma requisição. E está aqui o resultado. Muito legal, né? O que é o resultado, ó? Está aqui, ó. Ele trouxe... A classe, que foi inferida. Que, nesse caso aqui, é 1. A probabilidade. E os valores dos atributos que foram fornecidos pelo programa. Os valores de todos os atributos que foram fornecidos pelo programa. Exatamente aqui, ó. Através desse... Esse dicionário. Né? Então, aqui a gente observa o dicionário que contém as colunas e os valores que vão ser enviados para o Web Service. Isso é chamado de parâmetros globais, né? Aqui estão as variáveis que vão receber a URL do Web Service. O valor da chave, da API e os headers. E esses... Essas três variáveis, ou três parâmetros, são passadas, né? Como parâmetros de entrada para o método request. Da classe request. Daquela biblioteca, o Rlib, né? Que ela faz requisições HTTP. Ok? E aí, dessa forma, a requisição vai ser feita, né? Ao Web Service. Uma resposta vai ser obtida. Essa resposta vai ser lida. O resultado vai ser guardado nessa variável. E através de um print, é possível printar na tela o resultado. Aquele Jason. Esse cara aqui, ó. Vou executar novamente. Esse cara aqui. Tá aqui, ó. O resultado, né? O Jason que foi retornado. Então, esse resultado é printado, né? Aqui, ó. Beleza? Então, pronto. Então, nós vimos aí... Um programa consumindo o Web Service. Certo? Bom. Tem um detalhe importante. A gente viu que esse programa, ele não permite que o usuário possa digitar os valores correspondente a cada coluna em tempo de execução, né? Esses valores foram programados, né? Então, seria interessante a gente implementar aqui uma interface que permitisse que o usuário pudesse fornecer os dados, né? Então, pra isso, a gente vai usar uma ferramenta chamada Streamlit, ou Streamlight, que agiliza a criação de Data Apps, né? Que podem ser usadas pra nós consumirmos os nossos Web Services, os nossos modelos de aprendizagem de máquina. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte agora, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, né? E no próximo vídeo, eu irei começar a partir daqui, mostrando a implementação da aplicação, e depois o deploy dessa aplicação para o Hiruco. Beleza? Beleza, pessoal? Até mais, então. Tchau.